Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Cunha e estou aqui hoje com uma grande oportunidade para te oferecer. Isso mesmo. Você quer mudar de profissão? Quer aprender uma profissão que te dá um bom retorno financeiro? Pois saiba que eu criei o curso de marcenariaonline.com com essa finalidade. Você quer se transformar num macineiro de móveis planejado? Pois eu te ensino você a trabalhar com móveis planejados. Ensino você a trabalhar com MDF e se você também quiser fazer um móvel em compensado e fórmica, eu também te ensino. Eu ensino tudo isso e muito mais. Para você obter maiores informações, o link do meu curso está aqui na descrição do vídeo. Curso de marcenariaonline.com, transformando o leigo em profissional da marcenaria. Venha, eu te espero lá.